Olá, amigos de Angra do Reis, Jair Bolsonaro. Vocês sabem da minha ligação que eu tenho com a Val do Açaí, com o Denilson, o marido dela, um grande amigo meu. E vocês sabem da injustiça que foi feita o Paracuela naquele caso lá atrás. Quando acusada de ser fantasma, numa época exatamente, segundo o boletim administrativo da Câmara dos Deputados, ela estava de férias. Ou seja, ela podia estar em qualquer lugar do Brasil e do mundo que não tinha problema nenhum. Então, nesse momento, eu aconselhei, orientei a Val, vi candidata a vereadora aí por Angra do Reis. E você, na medida do possível, eu peço a você que vote na Val. Ela está botando até o nome Val Bolsonaro, está autorizado. Que ela vai ser uma representante da região, uma ligação que ela tem comigo já há muito tempo, que pode ajudar a desenvolver o município. Então, peço a vocês aí que votem na Val, na Val Bolsonaro, ou a Val do Açaí, que mora aí na Vila História de Bambucaba. Um abraço a todos e até a vitória, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.